Pega! Ah! Um Pokémon? Exio, o Pokémon presa Não me parece que seja este Pokémon Mas vou apanhá-lo na mesa Ai! Ai! Por que fizeste isso? Bem, eu só estava a tentar apanhar um Pokémon Ah! Então o que estás a dizer é que sou parecida com um Pokémon? No teu Pokédex, esta linda carinha aparece? Desaparece? Não! Ah! Desculpa!